Dá a fim de comprar um computador gamer, mas não quer ter dúvida de cabeça com montagem? Acesse chipart.com.br e adquire já o seu. Se quiser ficar por dentro das últimas novidades no mundo do hardware, acesse teclab.net.br. Todos os links estão na descrição. Talion ponteve as forças da escuridão por décadas. Mas o anel do Senhor do Escuro tinha vontade própria. É o fim. Juntos, nós voltaremos contra a Terra-média. Talion enfim cedeu e juntou-se aos nove. A Terra-média As que se seguiram, o Um Anel foi encontrado e o mais novo Nazgul viajou com seus irmãos rumo ao condado em busca de seu novo detentor. Então, após décadas de guerra, as sombras deram lugar à luz. Há uma nova sociedade. E é um herói improvável. E veio a morte. A morte de Sauron. A morte de seu domínio. E a morte de Talion. Que fugiu da escuridão para a liberdade. A morte de Sauron. Sônia Média. A morte de Sauron. A morte de Sauron. A morte de Sauron. Tchau, tchau.